Amores, hoje eu trago pra vocês uma receita que é poderosíssima e que eu usei muito na época em que eu tinha salão de beleza. Então, amores, essa é uma receita aí chave, mestra, que é pra você tratar esse cabelo que está precisando ser salvo. Então, pinga isso no cabelo e você vai se surpreender com o resultado, tá, amores? Então, amores, eu estou trazendo pra vocês algo um pouco diferente, mas que vai ajudar vocês muito, muito, muito mesmo com essa dica. Então, se você está chegando aqui agora no canal e você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de dicas de beleza, se você se identifica aqui com os nossos conteúdos, se inscreva aqui no canal que eu tenho certeza que você vai amar de todos os nossos vídeos, tá, amores? Gente, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que é o Jomara Carvalho Oficial, que lá também eu trago receitas, dicas de beleza de um pouco diferente da que eu trago aqui no canal. Então, me siga lá. Também estou no TikTok e também estou no Quai. Então, gente, vocês podem me seguir aí que vocês vão estar super anteneadas com todas as dicas de beleza pra te deixar cada dia mais linda e poderosa do jeito que você é. Só aprimorando que você já tem de mais bonito. Então, amores, se tu gosta desse vídeo, então vem comigo pra esse conteúdo que tu vai amar. Bora! Amores, a gente vai precisar de um creme de pentear ou um creme hidratante. Se o seu creme de pentear for um creme que tiver bastante nutrientes para nutrir o fio. Então, eu usei, mas se não, você vai usar uma máscara hidratante. Vamos utilizar uma colher de vinagre de maçã. Só serve vinagre de maçã assim, só serve vinagre de maçã. E uma colher de queratina líquida. Ah, Gi, eu só tenho e não tenho queratina líquida. Amores, o que a gente quer nessa receita é trazer resistência a esse fio que está elástico, a esse cabelo que está completamente danificado, que está se quebrando, que está se partindo. Então, o propósito é usar uma queratina líquida. Ah, Gi, eu não tenho. Então, você vai usar a queratina que você tem aí. Mas se você tiver que comprar, dê preferência a queratina pura. A queratina que é pura, tá? Então, amores, a gente vai fazer toda essa misturinha e a gente vai aplicar nos fios do cabelo. Então, amores, essa receita é para aquele cabelo que está precisando de uma reconstrução imediata, precisa de um tratamento de choque. Aquele cabelo que está necessitando urgentemente de um tratamento para restaurar esse cabelo, para dar força a esse cabelo, para dar vitalidade a esse cabelo, para dar força. Para deixar aquele cabelo com resistência, deixar aquele cabelo alinhado, deixar aquele cabelo devolver, né, a força a esse cabelo. Então, amores, eu vou deixar para vocês aí um cronograma, vou deixar uma tabela de cronograma capilar, que é para cabelos danificados. Vou deixar ali na tela para vocês uma tabelinha de cronograma, tá? E aí, você vai fazer este cronograma que eu vou deixar aí para você, tá? Se o seu cabelo estiver muito danificado. Se o seu cabelo estiver elástico, você vai modificar esse cronograma. Você vai entrar na primeira etapa já direto com essa receita que eu estou dando aqui agora. Se o seu cabelo estiver elástico, tiver aquele cabelo tipo um chiclete. Então, amores, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui nos comentários. Se você ainda tiver com algum tipo de dúvida, vocês podem ir lá no direct, no Instagram, que eu tento ajudar vocês por lá também. Eu estou sempre também colocando vídeos lá. Aproveita e me segue lá também, que eu estou sempre tirando as dúvidas de vocês. Então, amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça, gente, de sempre dar um gostei no vídeo, compartilhar dicas, de interagir com o nosso conteúdo para que vocês possam estar recebendo notificações dos nossos vídeos, para que vocês fiquem ligados quando a gente vai colocar vídeo aqui novo no canal, tá? Então, amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, minhas lindas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!